O acesso e a compreensão da informação de qualidade em saúde pode ser a diferença entre a vida e a morte. Nas redes sociais, as fake news e a desinformação se espalham com facilidade. Segundo a OMS, além da pandemia, vivemos um momento de infodemia. Do ponto de vista da população brasileira, 3 em cada 10 brasileiros são analfabetos funcionais. E 8,4% da população brasileira, acima de dois anos, tem algum tipo de deficiência. Já do ponto de vista do governo, quase 90% dos sites governamentais foram reprovados em teste de acessibilidade feito em 2020. Além disso, as instituições públicas têm dificuldade em se comunicar e interagir com os públicos de interesse. Desde janeiro de 2020, o portal Fiocruz teve mais de 50 milhões de acessos. Mais de 15 milhões apenas nas páginas de perguntas e respostas sobre Covid-19. E neste mesmo período, recebemos mais de 18 mil mensagens pelo Fale Conosco. É nesse cenário que a gente apresenta o nosso laboratório, o SICT Lab, que tem como propósito apoiar a criação colaborativa de soluções inovadoras em comunicação e informação em saúde para melhorar a experiência dos cidadãos. Os nossos serviços são redesigning de produtos, serviços e estratégias de comunicação e informação com foco no cidadão, facilitação na busca de novas ideias, cocriando e estimulando o pensamento criativo, trilhas de aprendizagem para trabalhadores da Fiocruz e o público externo, trabalhadores de saúde, terceiro setor, cidadãos em geral e populações vulneráveis. O SICT Lab funcionará dentro do CETIC, no SICT, e terá tanto um espaço físico quanto virtual. Possui uma coordenação executiva e é composto por sete pessoas com formações diversas, trabalhando em período parcial. Nas parcerias internas temos o POLIN, Laboratório de Inovação em Governo e algumas unidades da Fiocruz. Buscaremos ainda parcerias externas para troca de experiências e capacitações. São vários os métodos e abordagens a serem aprendidos. Design Thinking, metodologias ágeis, divulgação científica, linguagem simples, acessibilidade, experiência do usuário, entre outros. Para isso, utilizaremos várias estratégias, que vão desde capacitações tradicionais até mentorias. Na comunicação, os objetivos são Divulgar as iniciativas nos canais oficiais do SICT e Fiocruz Criar dashboards para patrocinadores, alta administração, solicitantes, parceiros e público externo E divulgar as ações do SICT Lab em diferentes formatos Vídeos, infográficos, storytelling adequados a cada público externo Terceiro setor, profissionais de saúde e populações vulneráveis A nossa equipe já realizou algumas ações de inovação com bons resultados O chatbot Val, que busca ampliar os nossos canais de atendimento As avaliações nas perguntas e respostas sobre o COVID Que traz a opinião da população com relação à clareza do nosso conteúdo e sua atualização E oficinas de cocriação para a criação do calendário de eventos da Fiocruz Agora é com você Saia do discurso para a prática e venha mudar a comunicação pública conosco